Senhor, Paulo escreveu que nós somos transformados de glória em glória. O que é isso? Quanto mais glórias a Deus e aleluia você é, mais parecido com Jesus você vai cantar. Então não deixe de dar glórias a Deus nessa hora. Amém? Eu quero tributar a Deus por esta oportunidade que é lhe dado, por esta palavra, pela vida do pastor Everson, pela confiança, pelo convite. Se Deus falou para o Senhor, amém? Se Deus falou para o pastor, então você vai me ajudar nesta manhã. Se você der glórias a Deus e aleluia, Deus vai nos dar vitória. Não é pela minha vida, é pela vida de cada um que está aqui, buscando a presença do Senhor, buscando a Deus. Eu quero ser bem breve, porque tem muita coisa aqui ainda. Como o pastor disse, não vai embora. Tem alguns irmãos aqui que ainda vão dar as suas participações, a sua palavra, mas Deus tem algo para nós nesta manhã. Amém? 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 Abra comigo as suas bíblias que puderem. Evangelho de Jesus Cristo II, escreveu São Mateus, capítulo de número 21 e o verso de número 33 a seguir. Aleluia! Glórias a Deus! Deus seja louvado nesta manhã. Graças a Deus, maravilhoso a Deus. Aleluia! Eu confesso que quando foi chegando o momento de o pastor passar, a primeira ministração, a gente sente, irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande para pregar para duas ou três pessoas, como uma multidão, porque a palavra de Deus, ela tem que ser ministrada, ela tem que ser pregada e tem que ser alcançada nos corações. Por isso eu lhe peço nesta manhã, se tu puder orar, interceder pela vida do irmão Aguinaldo, para que o Senhor possa operar nesta manhã, usar o seu instrumento, porque eu estou nesta manhã na dispensação do Senhor, eu estou nesta manhã diante do Senhor, e eu disse, Senhor, eu sou um vaso, eu sou um instrumento nas tuas mãos, mas fala com o teu povo nesta manhã. Vamos encontrar o que eu amei. Amém! Diz assim o texto do Senhor. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a em um falado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Repete comigo, somente a primeira parte do versículo 37. E por último, enviou-lhes seu filho. Mais uma vez. E por último, enviou-lhes seu filho. Mais uma vez. E por último, enviou-lhes seu filho. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhes contar uma história nesta manhã, uma história muito bonita, que Jesus contou na semana que anteceria a sua morte. É bem verdade que Ele usou as palavras de Isaías quando um homem, um fazendeiro, plantou uma vinha, construiu um derrubar, colocou cercas, edificou uma torre. Agora Jesus, ministrando para os fariseus, para os saduceus da época, para os religiosos, Ele contou essa história. E essa história tem a ver comigo e com a tua vida. Eu quero lhes perguntar nesta manhã, como vai a tua alma? Como você tem se comportado diante de Deus? Nós sabemos que o corpo humano, o corpo físico, tem recebido uma atenção muito especial. Nós não deixamos de almoçar, de jantar, de cuidar do corpo físico. Isso faz muito bem. Temos que cuidar. Mas o Senhor manda lhe perguntar nesta manhã, como vai a sua alma? O corpo físico, quando somos pequenos, quando somos criança, as pessoas até acham nós bonito, acham nós atraentes, mas quando nós estamos ficando de idade, começamos a olhar, a desconfiar um do outro. Porque a idade vai chegando, os tempos vão chegando. e o que nós temos que fazer para o Senhor? Jesus contou esta história. Algumas álmias dispensações, a inocência, a consciência, o governo humano, para pregar a lei, no monte Sinai, todas estas eras, o homem rechazou o amor de Deus. mas Deus sempre teve um escape para os seus filhos, para o Senhor. Quando Deus envia alguém, Ele tem um escape para mim e para a tua vida. com Deus maravilhoso. Aleluias. Me lembro, a Bíblia diz, que Deus, olhando dos céus para a terra, o homem abandonou o Senhor. Deus olha para um homem chamado Noé, e disse, construa uma arca, para que quando as águas do dilúvio se cobrirem a terra, as almas serão salvas, mais as que me obedecer estiverem dentro da arca. Mais adiante, o Senhor usa um homem chamado Moisés. E o que Moisés traz? Traz a tábua da lei. Traz os mandamentos do Senhor. E Deus usa mais um homem mais adiante. O nome deste homem é Davi. E o que Davi traz? Davi traz o cântico, traz o salvo, traz a alegria para o povo. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Mais adiante, Deus levanta o homem. O nome deste homem é Jeremias. E o que você traz, Jeremias? Eu trago lágrimas. Eu trago clamor. Mas o povo não recebeu as lágrimas de Jeremias. Aleluia. Mais adiante, Deus usa o nome chamado Ezequiel. O que você traz, Ezequiel? Eu trago visões. Eu trago visões para o povo de Deus. Mas o povo não quis visões. Aleluia. E mais adiante, Deus usa o nome chamado João Batista. O precursor. Aquele que anunciou o Messias. Aquele que anunciou a palavra do Senhor. mas mataram também João Batista. E o que o texto nos diz nesta manhã. E por último, enviou seu filho. eu comecei a perguntar para o Senhor. Homens que foram apedrejados, homens que foram perseguidos, homens que foram maltratados. mas o Senhor falava no meio dessa história, um homem chamado Jó. Eu quero te dizer nesta manhã, por que que Deus permite Satanás tocar em nossas vidas? meu Deus. O capítulo primeiro de Jó. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus apresentaram ao Senhor, Satanás se apresentou. E Deus disse, tem visto meu servo Jó íntegro, reto e anda na minha presença. Aleluia. Aí Satanás diz, porque tem cumprido ele de bens, mas tira para ver se ele não vai revoltar daqui. Deus disse, sabei Satanás, pode tocar, poupe-lhe a vida. em Jó capítulo primeiro, preste bem atenção, versículo 12, a Bíblia diz, versículo 13, quando ele estava, com o seu dia bem, a sua história ia mudar, a sua cabeça, a sua estrutura ia virar de cabeça para baixo. de repente, chega um mensageiro e diz, Jó, estava Deus pois, labrando, os dovinhos, Deus, a Deus, e derrubou, ou feriu a fio da espada e os servos. O que eu aprendo nesta manhã, o que você aprende nesta manhã, o Senhor tem uma palavra para a tua vida, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, o nome de Satanás tirou os pois, porque que Satanás feriu pela primeira coisa, foi os pois, porque Jó levantava de madrugada e oferecia o holocausto, oferecia o louvor, oferecia o dovinho, o que é isso? Satanás pode ter tirado algumas coisas da tua vida, mas não vai tirar a tua alegria nesta lugar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pode sentir a presença do Espírito, levantando a mão, pode se adorar, pode se glorificar, pode se exaltar, pode se exaltar, para a Deus, para a Deus, Prima da ação, meu irmão Prima da ação, meu irmão Prima da ação É isso Não vai nascer, eu ia pra casa Pode ter sobrado o chão da tua vida Tem pessoas que entrou aqui, Deus me falou Que foi tirado tudo Foi descartado tudo A primeira coisa que Satanás tirou foi o meu filho Pois é o que ele apresentava Mas nesta manhã, nesta manhã eu quero te dizer Por mais que foi tirado a tua oferta Foi tirado o teu louvor Foi tirada a tua oração Tentaram minar o teu ministério Você vai louvar esta manhã Você vai ter louvor esta manhã E vai dizer Senhor, eu estou aqui Chega um outro servo Chega mais um E começa a contar as desgraças Tudo, tudo, tudo Mas se você olhar o capítulo 1º e verso 20 Presta atenção para alguns que estão nesta manhã Estão sem esperança E chegaram aqui dizendo que perdeu tudo Olha só o que a Bíblia diz A Bíblia diz que Jó se levantou Rasgou o seu mundo Rasgou o seu mundo Rasgou a sua cabeça E adorou E adorou E a Bíblia diz que Jó se levantou O que é que é que é que é que é? Ele lançou o rosto por terra e só restou o rosto, só restou a terra. Talvez essa manhã você está dizendo, foi tirado o meu louvor, foi tirado a minha missão, alguém minou o meu ministério, alguém tentou tirar de mim, foi tirado o louvível, foi tirado os pôres, foi tirada a oferta, mas tem uma coisa, restou o chão, então você vai colocar uma boca no pó nesta manhã, ele vai glorificar o meu louvor. Somos dependentes de Deus, somos cordomos de Deus, a roupa que você veste não é tua e de Deus, o sapato que você causa não é teu e de Deus, o carro que você anda não é teu e de Deus, a casa que você tem não é tua e de Deus. Não adianta, se eu vá colocar os dedos na tua narina, quero ver se você suporta, então comece a adorar a Deus, não para que você não tenha louvor, não para que você não tenha barra, não para que Deus vá te honrando o louvor nessa manhã. Deus mandou construir quantas arcas? Uma arca, não mandou construir cinco e nem dez, uma arca. Só existe uma salvação, só existe um meio. Talvez tenha pessoas nesta manhã, dizendo, eu não tive a oportunidade de entrar na arca, mas eu vou ficar com a lei, mas eu não tive a oportunidade de pegar a lei com Moisés, mas eu vou ficar com o cântico de Davi, Deus está falando com pessoas aqui que louvam, há pessoas que ministram, pessoas que são e valem com a lei de Deus. Não deu para ficar com o cântico, eu vou ficar com as lágrimas de Jeremias, não tenho tempo para pegar as lágrimas, eu vou ficar com as visões de Ezequiel, não tenho tempo para pegar as visões, eu vou ficar com as palavras de João Batista, e por último, enviou seu filho. Jesus nunca gostou de religioso, ele não veio trazer uma religião, ele sabia que em Jerusalém tinha Anás, tinha Caifás, tinha Judas, ele sabia dessas coisas, mas ele sempre teve rodeado dos pecadores, ele foi chamado de amigo de pecadores. O que ele veio fazer então, irmão? Ele veio consertar a minha e a tua vida, e nós estávamos enroscados até o pescoço, quem é que não está aqui essa manhã, dizendo, era verdade, eu estava mesmo perdido, mas eu encontrei. E Deus envia Jesus. Espancaram os servos, espancaram os profetas, mataram. Eu disse que Deus sempre tem um escape, quando Ele envia alguém, quando Ele manda alguém, Ele sempre tem um escape para a minha e para a tua vida. E o Senhor tira do recuo e do seleto da sua alma, o que era melhor, o que era mais puro, o que era mais verdadeiro. Não foi Miguel que veio, foi Jesus que veio. Graças a Deus. O céu ficou mais pobre, porque Jesus veio. Ele veio, com espiação para mim e para a tua vida. Ele veio com espiação. Talvez tenha pessoas aqui que estão dizendo, eu vou esperar um novo movimento, eu vou esperar uma nova religião, eu vou esperar uma nova crença, esse negócio de crente, esse negócio de religião não é comigo, eu vou esperar, não há mais esperança. A Bíblia está dizendo, e por último, enviou o seu filho. A palavra último quer dizer, original. Original é o Adão original. O primeiro, vendeu. E este veio para restituir, este veio para restaurar. Ele disse com o Pai, Pai, envia-me, porque eu salvo, porque eu curo, porque eu batizo, porque eu ressalvo, porque eu levanto, porque eu dou tons, porque eu tiro no cadilho, eu dou os tons, eu tiro, eu removo, eu ressalvo, eu dou tons, esta manhã, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. E aí, a torreia de Jerusalém. E aí só snes se 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 Obrigado.